É um DJ Viniclob, 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 Convergado, bezagano, malandranho Baby, com você não me sinto só Depois aonde tu está Ficar contigo é bom Vem, baby, me amar Com você não me sinto só Depois aonde tu está Ficar contigo é bom Vem, baby, me amar Te procurei por todos os cantos do país, por todos os cantos de cidade, não consigo te achar Almenos me diga aonde cê esconde, qual seu telefone, cê anda por onde quero te encontrar Tá muito longe, mequinha, nem sinto teu calor, nem sinto teu amor, será que tu sumiu? Procurei por tantos bairros, 5.565 cidades do Brasil Tá tão difícil viver com você, cada dia que passa uma lágrima rola Meu rosto se molha, teu rosto se molha por causa das lágrimas e você na chuva e fora Entra, a porta tá aberta, quando resolver voltar, eu voltei a te esperar Sabe que eu te amo, sabe que eu te quero e eu espero, tô sendo sincero onde você está Baby, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, não significa nada, contigo pra mim na vida, você vale tudo Dou minha vida, dou meu carro, dou minha casa, dou até minha alma pra você ser meu mundo Roda de tudo é que eu não encontro você, o quanto você foge é que eu corro atrás Um dia vai cansar e eu te pego, te abraço, te dou um beijo e tu diz quero mais Deus disse, nunca desista de seus sonhos, se você é ele, eu tô no irrealidade Com sinceridade e positividade, um dia te mostro que é felicidade Eu vivo a pessoa, vivo na tristeza, que desista, Deus, ela fazer comigo te amar Eu vivo com uma batalha sangrenta e a saudade é meu pior inimigo Baby, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, o mesmo seria de ver você comigo, levar pra sair, pra jantar, almoçar, passear, viajar Pra sorrir, pra brincar, pra tudo que é lugar, mas com você que eu vá, cegado e canta, nos separe, você sabe disso, e suas voltas me deixa em desespero, me dá teu número, te manda mensagem se não quiser que alguém saiba, vou deixar em segredo, tem um alojimante dentro do meu coração, a vontade é imensa de mostrar ele pro mundo, sei que você tá virando um conto de farda, algo absurdo, algo absurdo Baby, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby Me amar, com você não me sinto só, depois aonde tu está, ficar contigo é bom, vem baby É bom, vem baby, me amar, vem baby, me amar Isso aqui, é pra cada um, tá ligado, quer estar sempre junto com o seu amor, quer dar valor, corre atrás, corre, luta, tudo que é seu, em um dia você vai ser feliz pra sempre, é nóis 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 É nóis